Um abraço para você de Genilson Silva pela Rádio Rural de Guarabira, nossos cumprimentos a você de Carlos Monteiro pela Rádio Cultura. Olha, aqui em Brasília, a prefeita Joyce Renali, prefeita de Duas Estradas, participando de formativa da Marcha dos Prefeitos e também conversando com deputados, senadores em busca de recursos para Duas Estradas, Joyce. Rádio Rural, Rádio Cultura, boa tarde. Boa tarde, Rona. Agradecer a presença da Rádio Cultura, da Rádio Rural aqui em Brasília. É muito importante ter a presença da imprensa aqui para poder acompanhar os nossos trabalhos aqui na capital. E realmente tem sido dias de muito trabalho, exaustivos, que a gente finaliza o dia muito cansado, mas a gente percebe que é muito positivo para os nossos municípios, correndo para ter na porta de cada senador, dos deputados, da gente poder também estar visitando a própria marcha, que traz várias palestras também que são importantes para a gente. Tenho certeza que vai ser mais um ano que a gente vai estar voltando com boas notícias para o município de Duas Estradas. A senhora aproveitou essa vinda para conversar também com o deputado federal Agnaldo Ribeiro, com o vice-governador Lucas Ribeiro, que está participando desse momento, e à noite vamos jantar com o João Azevedo. Isso, estamos iniciando o dia já com o deputado Agnaldo Ribeiro, com o Lucas, pessoas que são muito importantes para a política paraibana, são pessoas de muita responsabilidade e que a gente já vem firmando compromisso para que possam contribuir bastante com o nosso município, para o nosso povo. Como você bem disse, hoje de noite a gente vai estar junto com o nosso governador João Azevedo, também tratando em alguns pleitos inerentes ao nosso município, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir, junto com todas essas pessoas, desenvolver ainda mais o nosso município. Prefeita Joyce, em relação a duas estradas, o município tem feito uma série de obras e ações em favor da população, pagamento rigorosamente no dia, não só com os funcionários, mas com os fornecedores, inclusive ganhando adesões, famílias que não puderam lhe ajudar na eleição passada, que estão chegando para fortalecer seu grupo. O trabalho tem dado essa condição, prefeita? Verdade, não é, Rona? A gente percebe que o povo sempre esteve ao meu lado, continua ao meu lado, e a gente viu isso na última eleição de deputado, que apesar de a gente ter tido naquela época algumas lideranças que saíram do nosso grupo, mas a população mostrou que continua junto com o nosso grupo, e aí agora também a gente vem conseguindo trazer outras lideranças para estar aumentando, para estar trabalhando mais pelo nosso município, e isso tem sido muito importante. Segurança pública, para a gente fechar essa entrevista, é um ponto que avançou também, duas estradas estavam enfrentando alguns problemas, algumas dificuldades, como chefe da executiva, a senhora ofereceu uma estrutura, um casarão, um espaço, condições, para que fosse criado exatamente um pilotão. Agora tem mais policiais, mais viaturas, a situação melhorou em duas estradas. Verdade, é um ponto muito importante, que a gente trabalhou bastante, mandar um abraço para o Coronel Simval, para o Tenente Diniz, e agradecer também o trabalho que eles estão realizando, muito importante para o nosso município, e a gente também fica muito feliz de poder estar contribuindo. Estive reunida há alguns dias atrás com o Tenente Diniz, e ele agradecendo muito o nosso apoio, e com certeza a Polícia Militar vai poder continuar com o nosso apoio. Perfeita Joyce, muito obrigado pela atenção dispensada, tanto a Rádio Oral quanto a Rádio Cultura, dizer que vamos estar sempre à disposição para debater o sistema de interesse do povo de duas estradas. Muito obrigada, Rony, e estaríamos sempre de portas apertas para vocês. Tá bom, abraço. Portanto, é de Carlos Monteiro, na Rádio Cultura, de Genilson, na Rádio Rural, nesta quarta-feira, direto de Brasília, falando com mais uma pessoa que administra, no caso, a prefeita Joyce Renali, gestora do município de Duas Estradas. Daqui a pouco a gente volta com novas informações, direto de Brasília.